Agora a gente vai falar de educação porque os professores da Rede Municipal de Teresina iniciaram a greve em março deste ano. No dia 9 de junho, foi expedida uma decisão judicial que estabeleceu o fim da greve, inclusive prevendo multa em caso de descumprimento. Apesar disso, a categoria decidiu permanecer com a paralisação e quem traz mais informações sobre este assunto é o Júnior Medeiros ao vivo. Boa noite, Júnior. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Beatriz, a greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de Teresina chega aí há 101 dias e mesmo após uma decisão judicial, a paralisação deve continuar. Sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Teresina, o Sinésio Soares, que tem mais informações para a gente. Muito boa noite, coordenador. Queria que o senhor falasse para a gente por que essa decisão da categoria deve continuar e quais seriam as principais reivindicações da categoria. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todas, todos e todos. Nós, hoje pela manhã, numa Assembleia Setorial da Educação Municipal, analisamos essa liminar do desembargador José Wilson, que a gente inclusive já conhece porque já foi procurador do município até 2021, e entendemos que agora que há um diálogo aberto, né, porque até o momento havia um conflito negativo de competência na Justiça, não tinha juiz para julgar e tudo, e infelizmente caiu com o desembargador que agora poderá nos ouvir. Não nos ouviu ainda e pelo que a gente percebeu da decisão, há muitas informações falsas fornecidas pela Prefeitura. O histórico vocês da imprensa já conhecem, né, vocês viram que houve aquela tramóia na Câmara de Vereadores, onde houve a aprovação de 20,8%, o prefeito vetou e os mesmos vereadores que votaram o que está previsto na lei federal e no Acórdão 2.9 do Tribunal de Contas do Estado, na hora de derrubar o veto, não derrubaram. Então, aconteceu alguma coisa, a gente entendeu que houve uma articulação ali nesse sentido. Mas a gente ocupou a Câmara, conseguimos uma audiência pública e dessa audiência saiu o quê? Uma reunião de negociação. Nós fizemos a nossa parte, a Prefeitura não fez a parte dela. E qual é o principal problema aí? É que a Prefeitura está atropelando uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas já, inclusive, já atestou que a Prefeitura está em descumprimento da lei federal e do plano de cargos. É isso que a categoria quer dialogar, entendemos que o desembargador estará aberto ao diálogo e nós vamos entrar com aquele recurso que é o que a lei nos permite, que é uma grava interna. Entendemos que até a próxima Assembleia a gente possa abrir essa negociação e a gente ainda não teve a oportunidade de ter uma manifestação junto ao desembargador para provar que, obviamente, o Poder Judiciário não vai ficar do lado da corrupção. Porque vocês estão vendo também que a gente já apresentou duas denúncias, saiu uma nova sobre livros também, onde a desembargadora, a Conselheira Flora, bloqueou uma parte dos recursos que a Prefeitura comprou, 17 milhões de livros sobrefaturados. Então, ela bloqueou o sobrepreço. Então, nós não podemos, e a Prefeitura está nos atacando. Inclusive, caçou a minha licença classista, caçou a licença classista de outros três diretores, está tentando comprar internamente alguns diretores do sindicato. E, nesse sentido, nós não vamos aceitar esses ataques sem uma posição que é exatamente a dialogar com o Poder Judiciário, que entendemos que não vai aceitar essa corrupção na Prefeitura. O ordenador magistrado também determinou uma multa diária de 10 mil reais para o sindicato, caso a paralisação não seja encerrada. Como é que o sindicato vê essa decisão? Nós entendemos que, com o agravo interno, o desembargador vai entender que nós não estamos afrontando a decisão. Estamos apenas querendo uma oportunidade de colocar o nosso posicionamento para o Poder Judiciário. Nós não fomos ouvidos antes dessa liminar, como eu lhe disse, havia um conflito interno de competência. E entendemos que o desembargador teve pouco tempo para avaliar e só ouviu a Prefeitura. E, obviamente, eles devem ter colocado, e aí a gente percebeu pelo texto, inclusive na primeira página a gente já vê uma contradição, uma das questões, por exemplo, nós não podemos chegar e informar quem participou da primeira Assembleia lá no início do ano, porque isso gera uma perseguição. Agora mesmo, não sei se vocês viram, nós conseguimos anular vários inquéritos de perseguições, porque eles não estavam colocando o representante do sindicato. Então, a gente vai explicar também para o Poder Judiciário, para o desembargador, por que a gente não entrega para o empregador a lista das pessoas que estavam na Assembleia. E o nosso estatuto, ele nem exige quórum, então nós não desrespeitamos, nesse sentido, o estatuto do sindicato também. Então, a paralisação continua? É, ela continua para que a gente tenha esse tempo de apresentar, isso foi uma exigência da categoria, a base, por unanimidade, decidiu na Assembleia de que a gente deve continuar para tentar esse agravo interno. Esperamos que até quinta-feira a gente consiga comprovar para o Poder Judiciário que a greve não tem nenhuma ilegalidade, foi informada em tempo hábil, as pessoas que participam da greve, inclusive o percentual de profissionais que estão trabalhando respeitam também aquilo que está no texto da liminar. Então, isso tudo nós temos como comprovar, esperamos que o Poder Judiciário tenha bom senso, porque o que nós dizemos é que a valorização da educação municipal de Teresina é uma questão, inclusive, de uma lição para a cidade, porque todo mundo reconhece exatamente a qualidade da educação que nós fornecemos aqui em Teresina. Obrigado pelas informações, coordenador. Nós conversamos aí, Beatriz, com o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Teresina, o Sinésio Soares, perdão. Eu volto contigo aí no estúdio, Bia. Agradeço, Júnior, as suas informações e também a prestatividade do representante do sindicato. Então, é isso, a greve continua por tempo indeterminado, mesmo com a decisão judicial. Inclusive, durante o Ao Vivo, muitas denúncias foram feitas e é claro que isso tudo precisa ser apurado. Enquanto isso, os alunos permanecerão com um calendário comprometido, mas a gente sabe que é o meio de pressão que a categoria tem para reivindicar os seus direitos.